Olá, mocos lindos, aqui é o Ui, sejam bem-vindos a mais um Save Point, onde eu vou falar um pouquinho de pontos específicos da lore do Final Fantasy VII. E hoje eu vou falar um pouquinho da Soldier, dos projetos G e S que foram comentados durante o Final Fantasy VII Remake, e sobre os experimentos com seres humanos que acontecem ao longo do jogo. Lembrando que aqui na descrição eu deixo uma lista com todas as obras do set que eu acabo dando spoiler, e também o link com vídeos relacionados com a explicação, porque aqui no canal você encontra gameplays de todas as séries do Final Fantasy VII, inclusive vídeos sobre a história das novas oficiais do jogo. Então vamos começar com a Soldier, né? O que é a Soldier? A Soldier são os soldados de Elite da Shinra. O diferencial desses Soldiers é que eles sofrem uma leve mutaçãozinha para que eles sejam mais fortes, mais rápidos, mais inteligentes, mais tudo. E essa mutação é feita com Mako, com o Lifestream. E como a gente viu no vídeo sobre Mako e Lifestream, isso contém uma grande parcela de conhecimento do planeta Terra, e isso é meio que absorvido pelos Soldiers. Só que o uso desse procedimento tem alguns efeitos colaterais. O primeiro deles, que é o mais visível, são os olhos. Quando um Soldier tem a transfusão de Mako, ele começa a ter os olhos em um tom azulado para verde, algo que se assemelha muito ao Mako. E a segunda parte, que não é tão visível, pelo menos não a curto prazo, que é que os Soldiers por si só têm uma vida útil mais curta. Mas é lógico que você não vai chamar um guardinha, Zé Ruelas, Zé Ninguém, pra ser da Soldier, né? Por isso, quem é encarregado por ir atrás dos Soldiers, os possíveis candidatos a Soldiers, são os Turks. E existe aquelas pessoas, como o Zack, que realmente queria ser da Soldier, como o Angel, como o Genesis, que aspirava a ser da Soldier. Tem aquelas pessoas como o Cloud, que sonhava em ser da Soldier, só que não se classificou pra isso, não foi considerado bom o suficiente. E tem aquelas pessoas que elas são levadas à marra pra ser da Soldier. Um exemplo de um personagem conhecido da série, que ia ser levado à força pra fazer parte da Soldier, é o Azul, que aparece principalmente no de Jeff Serbius, já que ele é mais conhecido, mas ele aparece no Before Crisis, que você controlando o seu personagem, seja qual você escolhia pra controlar, tinha que ir atrás de alguns possíveis candidatos a Soldier, e nisso, o Reno e o Rudy também vão atrás de alguns, e quando você tá meio que contendo uma algazarra no navio de transporte dessa galera, o Azul tá no meio, e ele foi considerado um dos possíveis voluntários, assim, pra Soldier. Então existe essa possibilidade de você entrar pra Soldier de uma forma feliz, ou você ser forçado a você entrar na Soldier. Então, vamos lá, vamos lá. E por falar em Soldier, a gente não poderia deixar de comentar os Soldiers mais conhecidos da série, que são, obviamente, o Sephiroth, o herói da guerra. Depois a gente tem o Enjil, que é o mestre do Zack. Música O Zack também é um Soldier. Temos o Genesis. E não, o Cloud não é e nem nunca foi um Soldier. Se você está chegando aqui de paraquedas e sabe pouco da história, eu vou deixar aqui alguns links na descrição que provam o porquê o Cloud nunca foi da Soldier. Os Soldiers são classificados em três ranks, sendo o mais baixo o terceiro, depois temos o segundo e então o primeiro. E esses Soldiers, eles vão crescendo em seus ranks de acordo com as suas missões e indicações dos seus mestres, das pessoas que os guiam. E a gente pode ver isso logo no comecinho do Chris's Core, onde o Enjil indica o Zack para uma promoção e acabar se tornando um Soldier First Class. Ou seja, um Soldier First Class é um Soldier que passou por diversas missões bem-sucedidas e se destacou entre os demais. Normalmente os Soldiers são chamados quando existem conflitos armados mais intensos, então eles precisam realmente de alguém muito mais poderoso nas linhas de frente. Por exemplo, na guerra foi muito usado o poder dos Soldiers. Inicialmente eles chamam aqueles Guardas da Shinra mais Default para tentar conter uma situação. Se a situação começa a perder o controle com o uso desses Guardas e a artilharia básica da Shinra, que são aqueles robôs, então eles invocam a Soldier para fazer o serviço mais pesado. E aí Objeto da Shinra Explosibilidade Emrigão Explosibilidade E сделaram No clássico, a gente mal vê soldiers, os únicos que a gente realmente vê são o Cloud e o Zack, mas a gente tem um contato com um número maior de soldiers durante o Chris's Core. Isso acontece porque durante o Chris's Core, na verdade bem no comecinho, é citado que um número muito grande de soldiers acabam simplesmente desertando sem motivo nenhum. Sendo que o principal deles, e o que provavelmente fez com que todos os outros os seguissem, foi o Genesis. Então, a gente começa a nossa explicação dos projetos G e S. O que é o projeto G e S, na verdade é a principal trama que rola dentro do Chris's Core. Neles, como se já não bastasse os soldiers terem a transfusão de Mako, alguns soldiers específicos foram selecionados para receber células da monstruosidade e a calamidade dos céus a Genova. Só que os experimentos são feitos um pouquinho diferentes. O projeto Genova visa estudar a Genova em si e é injetado diretamente as células dessa criatura em alguns soldiers. Isso causa uma mutação muito violenta e hard que pode ser vista assim que o Sephiroth e o Zeke chegam no reator em Nibelheim. Só que uma forma melhor seria reduzir a quantidade de células injetadas e talvez não fazer uma injeção direta, por assim dizer. Por que não injetar as células da Genova em uma mãe que está prestes a parir e então ver o resultado, não é mesmo? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Então esses são os projetos G e S No caso os nomes se dão a projeto Gillian e projeto Sephiroth No caso do projeto Gillian ele dá origem a dois soldiers Que são o Enjil e o Genesis E no caso do projeto S ele dá origem ao Sephiroth e... Algumas outras coisas No caso do projeto Gillian é injetado as células da Genova em uma mulher e pouco tempo depois ela tem um filho com essas células Então seria um processo direto de uma pessoa com as células de Genova Esse filho é o Enjil E o outro seria pegar as células dessa mulher que sobreviveu e que convive com as células da Genova E passar pra outra pessoa e esse seria o Genesis E é por causa disso que o Genesis tem uma degradação maior do que a do Enjil por exemplo No caso o Enjil nasceu de uma pessoa com células de Genova O Genesis ele recebeu as células de alguém que tinha as células da Genova E no caso do projeto Sephiroth As células da Genova foram injetadas no embrião que ainda estava na barriga da mãe Que é a cientista Lucrécia Crescent Que trabalhava com o Dr. Rojo Que é assim o maior especialista no estudo da Genova E por sinal também era a sua esposa Que é... Só tem cientista maluco nesse jogo Quando eu digo que o projeto S que é o Sephiroth Ele gera o Sephiroth e coisinhas a mais É porque a gente tem os clones do Sephiroth Porém a gente também no Projeto G tem as cópias do Genesis E também as cópias do Enjil Porém a explicação do que é considerado cópia Ou o que é considerado clone dentro do universo do Final Fantasy VII Eu vou deixar pra um próximo vídeo Porque até pouco tempo atrás era um assunto confuso pra mim E eu só comecei a entender realmente recentemente Porque eu voltei a jogar todas as obras E meio que eu dei uma estudada em tudo Pra poder começar a fazer vídeo pra vocês E depois de falar sobre tudo isso Não tem como não tocar no assunto Que são os experimentos com seres humanos E como eu disse lá no vídeo da Shinra Apesar dela ter diversas divisões Ela não tem assim uma divisão de direitos humanos e ética né O que permite que o Dr. Rojo faça festa Então qualquer pessoa pode ser alvo dos experimentos de mutação da Shinra Neles normalmente é usado as células da Ancient e Fauna São usado as células da Genova É usado Mako Sempre tentando encontrar a perfeição Um soldado perfeito No caso dos experimentos encontrados no reator do Monte Nibel Eles foram feitos com soldados e soldiers E aí E aí E aí No caso das mutações feitas com cópias do Genesis do Enjil, eles são feitos com os Soldiers. Uma prova disso é que o Lazard, o diretor da Soldier no Crisis Core, ele acaba se tornando uma das cópias do Enjil. Mais um parênteses rápido, pra falar que o Lazard foi a única cópia humana do Enjil. No caso do Genesis, ele tinha várias cópias humanas, mas se você ver durante o Crisis Core inteiro, o Enjil só tinha cópias feitas com monstros. No caso dos clones do Sephiroth, são usadas as pessoas sobreviventes do incidente em Nibelheim. A CIDADE NO BRASIL E principalmente em qualquer outra situação em que não sentiram falta dos corpos, essas pessoas são usadas pra experimentos. Tanto é que rola o bombardeio em Calme, e os familiares do Veld, que é o líder dos turques, tá lá. A filha dele sobrevive inicialmente, mas é dito pra ele que ela não sobrevive depois. Quando, na verdade, ela serviu pra experimentos do Rojo, pra criar um super soldado, dessa vez inserindo medaços de matérias. Em específico, a matéria da Summon Zirconiade, que é uma matéria de invocação super forte, poderosa, que pode destruir a Terra. E isso tudo é contado durante o Before Crisis, que tem série aqui no canal. Um exemplo de dois sobreviventes de Nibelheim são o Zack e o Cloud. Só que no caso do Zack, como ele tem um condicionamento físico melhor, por ele ser da Soldier, ele teve uma resistência melhor à injeção de células da Genova. Só que não aconteceu mesmo com o Cloud, você pode ver, assim que ele é levado pra fora de Nibelheim com a ajuda do Zack. Não, 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 não. E você também pode ver por todas as outras pessoas de manto preto que vagam por aí durante o jogo. E é lógico que os experimentos, eles não se atêm só a soldados e pessoas humanas, né? É usado também outros monstros do universo, outras criações da Shinra, pra que eles sejam mutacionados e aperfeiçoados. Normalmente isso da origem é aqueles mesmos bichos que tem a mesma aparência, só que eles tem uma corzinha diferente pra você falar que ele é mais difícil. E se for pra dar um exemplo de uma criatura gerada por mutação, pra tentar ser aperfeiçoada, a gente pode ver a Dark Nation, que tem outro nome durante o remake, mas eu não vou lembrar agora, mas que é aquele dog que acompanha o Rufus na sua primeira batalha. Bem, eu acho que é isso. Eu já falei um pouquinho sobre o que se trata a Soldier, sobre o que se trata o projeto G e S, e principalmente sobre o que se trata os experimentos com seres humanos e as coisas mutantes que a Shinra cria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam que aqui na descrição tem vários outros vídeos que eu vou deixar que foram relacionados com a minha explicação, porque tem muito conteúdo e material durante o próprio jogo nesse aspecto, que na verdade é um dos meus favoritos dele. Aqui na descrição também tem o link de tweet da Moogles e o meu pra vocês não seguirem nas redes sociais. Se você não é um Moogle ainda, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Se você já é um Moogle, deixa o seu curtir, seu comentário e principalmente deixem aqui embaixo o comentário de vocês com alguma dúvida que restou, se tem alguma parte da história que vocês gostariam de ver um vídeo meu explicando. E é isso. Beijinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau.